Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma e eu estou gravando direto de Aparecida, estou aqui numa capela aqui perto do hotel de Nossa Senhora do Brasil, uma capela belíssima e eu achei esse espaço muito silencioso e que me proporcionou um momento de reflexão, estou aqui com os padres da diocese de Barretos, mas aproveitei para também gravar alguns programas, de modo que aquilo que a gente sente no ar, falo que virem até Aparecida, é você sentir ali essa presença de Deus, vou gravar um programa aqui para vocês, Então vamos lá, hoje é dia 17 de junho, sexta-feira, então nós vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer O Evangelho é de São Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam, ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, o olho é a lâmpada do corpo, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado, se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão, ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nesta sexta-feira a palavra vem falar sobre o que é tesouro. E é muito interessante, porque nós vamos ver muitas pessoas juntando tesouros para este mundo, né? E porque ela acredita que o que tem de valor é para este mundo. E nós vamos entender, e eu falo que é preciso fazer a experiência do amor de Deus, porque quando a gente faz a experiência do amor de Deus, a gente consegue transcender. O tesouro não está nas coisas do mundo, nós precisamos das coisas do mundo. Nós precisamos. E por que precisamos? Porque nós vivemos no mundo, então nós vivemos num sistema capitalista, o meu alimento vem ali do trabalho que eu tenho que fazer, o dinheiro faz esse alimento vir, trazer a condição do ter o lar, do ter a casa e tudo mais. A igreja não está dizendo, olha, não, você não tem que trabalhar, viver só do amor de Deus. Não. Nós precisamos trabalhar todos os dias, nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Mas, padre, então o que a palavra está dizendo para nós? A palavra está dizendo o seguinte, meu irmão, minha irmã, não viva a vida como se fosse somente nesta vida. E o que é viver somente para esta vida? São aquelas pessoas que vão gastar toda a sua vida, toda a sua energia buscando dinheiro. E ali ela não conseguiu cultivar o céu. Então, são aquelas pessoas que não têm tempo para Deus, a padre tem que trabalhar, não tem como ir na missa, a padre não tem como rezar um terço, a padre não tem como ler a Bíblia. Então, ali ela não tem tempo, por quê? Porque todo o tempo dela está para este mundo. E ela junta tesouros, né? Que quando morrer, o caixão não tem gaveta. O caixão não tem gaveta. Não vai levar nada deste mundo. Vai até conseguir construir um grande império, mas que no final não lhe servirá de nada. É interessante porque a minha experiência como capelão em um hospital de amor, já me fez passar por muitas situações assim. Pessoas que no final da sua vida se depararam com uma situação onde tinha uma grande quantidade de dinheiro, mas esse dinheiro todo não foi capaz de trazer a cura ali da enfermidade. Por quê? Porque a nossa vida um dia tem um fim. Mas o triste não é isso. O triste é uma outra realidade que eu já participei muito, onde eu via pessoas que juntaram tesouros materiais. E tesouro material a gente não leva. Mas ela não conseguiu juntar aquele tesouro que a gente guarda dentro. Então, pessoas que no final da sua vida vão dizer, nossa padre, eu perdi tanto tempo da minha vida trabalhando e eu devia ter curtido mais com os meus filhos. Eu deveria ter ficado mais com a minha esposa, com o meu esposo. Sabe aquela sensação de que a pessoa não fez bem, não viveu bem? Ela não está partindo com a sensação de ter vivido bem, de ter aproveitado bem a sua vida. E isso é muito triste. Quando a gente usa aquele ditado de que viva hoje como se fosse o último dia, por mais que pareça bobo, mas é a realidade. Você sabe se você tem um amanhã? Eu não sei. Eu não sei se eu tenho um amanhã. E aí, como nós não sabemos se temos um amanhã, como que a gente pode viver tendo a certeza que temos? Tá, então tem a esperança. Ótimo. Mas e se não for? Se não tiver o amanhã, como que eu vivi até hoje? Eu me sinto realizado? Eu sinto que eu vivi o que eu deveria ter vivido? Tem muitas pessoas que não. Tem muitas pessoas que chegam ali, próximo dos seus últimos dias, E o grande pesar, a grande dor, é ter a consciência de que perdeu tempo. Perdeu tempo só buscando tesouros da terra. Perdeu tempo só construindo impérios. Mas não soube usar de todos os seus dons para construir ali as relações de amor. Então, que você possa viver e pensar exatamente nessa palavra. Juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem. A traça e a ferrugem jamais vai destruir os corações que você cativar com o amor. Me fez lembrar de um senhor que estava na UTI, tinha oito filhos. E eu fui chamado para dar a extrema unção. Ele já estava partindo. Eu fiquei impressionado com o amor daqueles oito filhos. E aí um foi falando o nome, foi falando o nome, o nome, todos os nomes. E eu falei, gente, mas esse homem, que pai maravilhoso. Sabe aquilo que até impressiona? Mas sabe o que mais me impressionou no final? Nenhum dos oito filhos eram filhos de sangue. Aquele homem adotou oito crianças junto com a sua esposa. A esposa já havia falecido e ele ficou com os filhos. E aí ele partiu. Esse soube construir o amor. Olhava para aqueles filhos e pensava o quanto ele, mesmo sem ter podido gerar, ele gerou no coração. Era um homem ali que... Aquele sentimento que eu estava vendo era até invejado. Alguém que ofereceu o melhor que tinha. E naquele último momento da vida, ele estava recebendo o melhor que podia receber. O amor. Isso, nem a traça, nem a ferrugem, nem a ferrugem, porque isso é um tesouro do céu. Então vamos rezar juntos para que a gente aprenda a construir tesouros no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai e Espírito Santo. Amém.